Oi, vlog! Tudo bem com vocês? Com o vídeo tá tudo ótimo e hoje vamos começar, né? Mais um vlog de leitura, que eu nem sei se vai ter muita leitura, mas vamos lá! Antes de mais nada, vocês já sabem, né? Se inscreva no canal, curta o vídeo e todos os livros citados estarão linkados aqui embaixo. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, no Kindle, no celular ou livros, por favor, use o meu link, não muda nada pra vocês e eu recebo uma pequena comissão. Gente, são 5 horas da manhã. Hoje é dia 4 e eu acordei e era 1h30, não consegui dormir mais. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais tarde sobre ansiedade e tudo mais. E aí, eu levantei mesmo da cama e era 3h30 e acordei todo mundo em casa sem querer, porque o meu gatinho acordou junto. Mas, o que eu vou fazer hoje? Vocês estão vendo que o meu cabelo está super amarelado. No vlog de Lidos, de outubro, tá super amarelo. Provavelmente um monte de gente vai comentar, mas calma, vai fazer tudo certo. É porque eu não tava com os produtos em casa e aí eu não tenho essa fobia, sabe? De usar qualquer coisa só pra disfarçar. E aí, ontem eu fui no shopping e aí eu comprei duas coisas. O primeiro foi esse desamarelador da Alphaparf. Aqui em Goiânia eu paguei... Nesse aqui eu paguei R$17,00, mas aqui perto de casa eu já vejo de R$12,00, tá? E o que eu vou usar hoje é esse daqui da Salon Line, é Color Express Banho de Brilho Tonalizante Prata. Eu ia comprar um cinza, mas esse aqui tava R$25,00 e o cinza tava R$40,00 e poucos reais. Tipo, quando eu era ruiva era muito mais barato, sabe? Não era da Salon Line, era de outra marca. Mas eu achei muito caro. Eu achei muito caro. E aí, ó, vou lavar meu cabelo e vou aplicar, vou misturar ele com creme, tá? Olha quem vem, tá? Oi! Olha! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Eu tô ótimo! Eu tô... Eu tô muito bem, mamãe! A mamãe, ela me macega e eu odeio! Eu odeio beijos! Mas a mamãe ama me apertar assim, ó! Mamãe ama, mamãe ama! Né? Mamãe ama, meu amor, mamãe ama! Aí, gente... Ele é assim, ele deve ser um cinza bem bonitão. E aí, meu plano é esse mesmo. Eu ia deixar ele bem, tipo, cinza, chumbo, não dá pra ver. Mas eu vou misturar, eu vou colocar, tipo, sei lá, umas quatro colheres de creme, quatro ou cinco colheres, que meu cabelo não parece, mas ele tem bastante. E vou pôr um pouco desse e vou deixar, sei lá, uns 40 minutos, tá? Como se fosse hidratar mesmo, e como eu quero que fique essa cor, né, pra ele ficar meio prata, meio cinza, eu vou deixar bem mais tempo. Se for só pra matizar o amarelo, ia ter que tirar em torno de cinco a dez minutos, tá? E aí, Tora está brincando com a caixa, que eu vim falar pra vocês sobre ansiedade, sabe? Eu já tava muito melhor em relação a isso, ixi, muito, muito melhor. Aí, ontem, eu fui no shopping, era pra poder pegar minhas compras da Sub, e hoje eu vou gravar vídeo. E aí, gente, olha o tanto que é bizarro, né, eu tomo um medicamento, já falei pra vocês várias vezes, né, que eu faço tratamento pra depressão e tudo mais. E ontem eu queria ter gravado o vídeo, só que aí quando eu cheguei, estava muito tarde, eu não gravei, né, pra meninação tá melhor, pra eu ter tempo de arrumar meu cabelo e tudo mais. E aí, eu fui dormir pensando nos livros, eu comprei os livros, eu sei o que que tem ali dentro das caixas, mas foi meio que tipo um gatilho, sabe? E também, é, pelo projeto de dezembro que eu quero fazer, e eu tô bem sobrecarregada em relação ao retorno de Halloween. Eu me cobro muito, sabe, gente? E, tipo, esses três dias, eu não li nada. Não li nada, inclusive, tô aqui com o cemitério, falta oito páginas pra eu ler. É um livro muito bom, inclusive, eu quero comprar, tipo, Carrie, a Estranha, pra eu começar a ler outros livros de Stephen King, mas eu não tô com vontade de ler e eu não vou me forçar. O único livro mesmo, é, vai, vai sair o TBR, já deve ter saído, né, eu coloquei dez livros. Um livro que eu tenho que ler até dia quinze é o Harry Potter, pra eu conversar com o pessoal. Mas tirando esse, eu tô bem tranquila, não vou ficar, tipo, sabe, eu preciso ler, eu preciso ler. E aí, uma coisa que é muito importante vocês saberem, é, quem viu o vídeo de lidos de outubro, vou deixar linkado aqui em cima, viu que eu li muitos livros. Eu acho que eu devo ter citado uns quatorze livros no vídeo, mas eu li vinte e quatro livros no mês. E, assim, quase um livro por dia. Teve dia que eu li dois livros no Kindle Limited, tipo, eu acordei de manhã e o povo perguntou, já é como você faz isso? Foi até em um... teve dois feriados, né? É, pelo menos aqui pra Goiânia teve dois feriados. E aí, eu acordei, eu acordo relativamente cedo, tá, gente? Tipo, sete, oito horas. Eu tomei banho, tomei café e comecei a ler, só parei na hora do almoço, aí concluí um livro. Aí, descansei um pouco, depois eu voltei a ler outro livro, era sete e pouco da noite, eu terminei outro. Então, é assim, tipo, quando eu tô muito na garra de ler, que eu tô aqui, que eu tô curtindo a história, flui tão rápido que eu não vejo passar. E, assim, mês passado foi um mês incrível pra leituras, incrível. Então, tudo bem, tipo, se esse mês eu não conseguir ler, tipo, cinco livros, se eu ler dois, se eu ler três, se eu ler quatro, tá, tá, tudo bem. Não vão me cobrar, não se cobra se você não conseguir ler. Mês passado eu não entrei no site da faculdade nem uma vez. Então, tipo, tudo isso tem a ver com o fato de eu estar tendo tempo pra ler, sabe? Esse mês eu vou ter minhas provas. Bom, começar, então, eu vou ter que pegar tudo que tá acumulado e vou ter que fazer. Escolha, são choices, né, meus amores. Choices, você escolhe. Ou você estuda, ou você trabalha, ou você lê, ou tipo, ou eu, né, que gravo vídeo, edito vídeo. Hoje eu também tenho que fazer coisas de adulto, tipo, limpar a casa, lavar banheiro e editar dois vídeos e gravar um. Então, é isso. Não vou trabalhar na loja, mas tenho essas coisas pra fazer. E eu só quero que amanheça logo pra eu gravar o vídeo. E é isso, gente. Até agora. Vloguei, vloguei. Estou passando aqui pra mostrar como ficou meu cabelo. Já venho falar um erro que eu cometi, tá? Eu passei a misturinha como se fosse um creme de hidratar. E aí vocês podem ver que algumas partes ficou amarelo, ficou meio manchado, tá? A tonalização. Mas, assim, a gente vive aqui perigosamente. Da próxima vez eu vou fazer como se eu estivesse aplicando uma tinta. Vou separar, usar o pincelzinho. E eu gostei bastante. Acabei de gravar um box. E pra poder dar, assim, um... Um gostinho de quero mais, eu vou dar um spoiler de uma das coisas que eu comprei. Tá? Tá, ó. Olha o que veio em um livro. E aí, agora, com certeza, eu vou ter que arrumar minha estante. Porque não tem condição. Eu nem vi quantos livros foram. Depois eu falo pra vocês que eu comprei. Está uma anarquia no meu quarto. E eu não sei onde que eu vou colocar esses livros. Vamos lá arrumar comigo. Primeiro eu vou comer, porque já me deu fome, tá? Tá? Gente, eu tava morrendo de sono. Vocês viram, né? A turdi cedo que eu não dormi. Mas aí, eu tenho que fazer duas coisas importantes. Eu tenho que enviar um pacote hoje pra uma ganhadora de uma live que eu fiz. É um livro do Harry Potter. Depois eu posso pegar no carro e mostrar pra vocês como que eu embalei. É super simples. Pra enviar como registro módico. E chegou uma mensagem na Submarino que Corrente de Ouro tinha saído pra entrega. Eu achei super engraçado, na verdade. Porque ele foi enviado ontem de São Paulo. Já chegou hoje em Goiânia. Então, tipo, der flash. E muita gente tava reclamando que tinha vindo no saquinho. O meu veio na caixa. Vou abrir com vocês, tá? A Gabi é uma... Na verdade, ela é mais uma amiga do que uma seguidora. Que tá no clube. O dela veio todo machucado. Então, foi por causa do transporte da Submarino que veio numa sacolinha, sabe? Meu Deus. Meu Deus. Vou falar pra vocês quanto eu paguei, tá? Porque quem me seguiu... Quem viu a minha tour no Instagram, eu fiquei até de madrugada pra esperar. Pra ver se a Amazon ia colocar no mesmo dia, tá? Eu comprei no dia do lançamento. Mas aí, super rápido. Tipo, depois de poucas horas esgotou na Submarino. Na verdade, teve um bug no site. E aí, eu paguei... 71 reais. Que foi 59,90 mais 11,90 do frete. E hoje, esse mesmo livro na Submarino tá 40. Ai, que ordens. Vamos lá, tá? Vamos lá. Só que tá sem os bugs. Mas, gente, eu acho que eu compraria por 40 reais hoje. Mas já foi, né? Eu não aprendo, tá? Isso de pré-venda é um dinheiro jogado fora. Mas eu sou trouxa. E eu sou trouxa. Vamos começar pela bolsinha de livros. Material muitíssimo bom. As pessoas só são inesquecíveis em livros. Ah, eu achei lindo. O material muito bom. É um... Acho que é 100% algodão esse daqui. Gostei bastante. É... É, ó. Cabe um lebrinho. Esse livro é bem grande. É esse brinde. Eu gostei muito. Achei a escrita aqui bem feita, tá? Agora, eu vou ver se tem algum defeito. Alguma batida. Não tem. O meu livro está em perfeito estado. Olha, ele é tão bonito que parece que na câmera a gente não consegue ver. É... Eu não vou fazer a leitura conjunta desse livro porque eu não li os outros, tá? Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que tanto de coisa. Vamos pra mais um pôster que eu não vou poder colocar na minha parede, porque minha parede, ela tem textura e não segura nada. Inclusive, se você quiser me dar um quadro daqueles quadros que a gente pode colocar... Como é o nome? É tipo um mural que você coloca com um finete assim. Eu vou ficar muito feliz, tá? Use o meu link lá de wishlist. Se você quiser me dar um livrinho, qualquer coisinha de Natal. E aí, eu acho que eu vou ter que fazer isso, comprar esse negócio pra colocar meus posters. Mas... Opa, querido. Eu achei bem linda, tá? Algumas pessoas falaram que não gostaram da qualidade da edição, mas... Sinceramente, pra mim tá perfeito, tá? Tá bem bonito. Aí a gente tem o marcador. Lindíssimo também. O marcador é igual ao pôster, não é holográfico. Mas... Tem o primeiro capítulo de O Príncipe Cruel. O Príncipe, eu inclusive já li. Passei muitos olhos. E vamos para... Ó, os pô... Os cards, eu achei eles meio escuros, tá? Mas assim... Detalhes. Essa aqui é a cordela... Cordelia... Castredo. Ela é lindona. E aqui a parte de trás tem... Sobrenome, a altura, essas coisas assim. Pra quem é fã, eu não conheço nenhuma dessas pessoas. Esse aqui é o James. Conseguem ver como tá meio escuro? Lucy. Aarondale. Mattel. Fair... Fake... Fire. Fairchild. Não sei falar esse nome. A Anna. Lightroom. 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 Gente, o que aconteceu com o meu inglês? Foi todo embora? Nem parece que morou um ano em Nova York. E o Thomas? Nossa, ele é um gato. Então foi isso, tá? De 0 a 10. Na edição, assim... No... Nossa, olha que lindo. Na edição... Se a gente for colocar edição, qualidade e valor de R$70,00, né? Com frete. Eu... Eu acho que eu colocaria uma R$7,50. Ah, não. R$7,50. Porque eu achei meio caro. Mas assim, tem relevo, sabe? Achei bem, bem, bem bonito. Vamos ver se eu vou gostar, né? Inclusive, eu quero comprar muito... Gente... Cadê aquele M? M... Algumas horas depois... Lembra que eu falei pra vocês que eu não ia comprar o box de colecionador da Cassandra Clare? O novo, os Instrumentos Imortais? Vou comprar. Não comprei ainda. Podia ter comprado na Black Book. Porque ele estava R$199,00 e agora ele está R$160,00. R$260,00. Mas eu vou ter que comprar naquela edição, porque eu quero ler a Cassandra Clare. E as edições que eu tenho aqui, eu não consigo. Tá muito socado. Muito socado. É um livro que é pra você colecionar, não é pra você ler. Agora aqui, eu ainda acho que os livros, por exemplo, de Trono de Vida e Galera Record, a diagramação é muito melhor que essa, tá? Essa diagramação aqui tá socada também. Mas não tá igual as dos outros livros. Eu achei muito pequena. Por que que a Galera Record não faz igual a Arqueiro, que tem uma diagramação padrão? Ai, meu Deus. Alô, Galera Record. Já estamos quase no momento de descongelar Mariah Carey, como o pessoal do Diva a Depressão diz. Meu Deus, Natal tá chegando. Eu acho que vocês vão ouvir o barulho do filme. Meus pais estão assistindo o filme aqui na sala. Mas em falar sobre os livros que eu finalizei. O primeiro foi Stephen King. Eu dei 4 estrelas e meia. Eu gostei bastante. Eu não senti medo, tipo... Em alguns momentos meio sinistros, assim. Mas, gente, tipo... Eu senti mais ou menos as mesmas coisas lendo o Trono de Vidro em algumas partes. Tem cenas bem... Não é igual, tipo... Não é igual, mas teve cenas que eu tive essa sensação de desespero. É, seria isso. O desespero mesmo. Então, não sei. Me indiquem livros do Stephen King pra eu comprar ano que vem. Ou mandem de presente. Por que ano que vem, pessoal? Porque a Jéssica entrou num desafio. Entendeu? Eu só vou comprar livros... Acredito que de fevereiro pro ano que vem. Porque eu fiz duas compras na Sub de livros de pré-venda. Foram compras grandes, sabe? E... Então, eu só vou comprar os livros do meu amigo secreto. No momento de participando de dois. Que não vai ser pra mim. Eu vou enviar. E é isso. Vamos ver. Eu vou contando pra vocês nos vlogs. Se eu estou firme. Começou hoje, dia 7. Porque estou preparando um projeto secreto. Não tem nada a ver com literatura. Gente, me perguntaram se eu escrevi um livro. Não, gente. Eu mal sei escrever, entendeu? Quem me segue no Instagram? Se você não me segue, me siga lá. Eu sou péssima com essas coisas. Não tem nada a ver. Tá? Mas... Futuramente a gente vem falar sobre isso. E... Voltando ao livro. Amei. Quero ler mais coisas do Stephen King. E... Quero ver o filme. Meu pai falou que tem um filme. E ele falou que é muito bom. Então... O outro livro que eu li foi As Três Coroas Negras. Também dei 4 estrelas e meia. Eu arrependi de ter começado esse livro na maratona. Porque eu acho que se eu tivesse começado depois da pausa que eu fiz. Eu ia absorver bem mais coisas. Porque eu já estava mais relaxada pra ler. É... Eu estou passando por um momento que meu cérebro está bem sobrecarregado. Então... Hoje mesmo eu li só 68 páginas. Do outro livro que eu vou mostrar pra vocês. E eu não vou ler mais. É... Eu vou dar uma pausa mesmo. E... Gente... A história desse livro é bem diferente. Assim... Ele é meio parecido com os Jogos Vorazes. Em relação que... Aqui nós temos três irmãs. E essas três irmãs elas têm que lutar pra poder se tornarem rainhas. Então elas têm que... É... Meio que guerrear entre elas. Assim... Sabe? Tem um momento certo que ainda não chegou. Que uma vai ter que matar a outra. Mas tem várias outras coisas por trás. E o que eu mais gostei aqui... Tipo foi da característica. De cada um dos povos, né? São três. Os naturalistas. Que fazem tipo... Eles têm uma bênção assim. Alguns, né? Que fazem crescer flores e tudo mais. E eles têm seus familiares. São animais. São como se fosse um... Uma junção da alma deles. As envenenadores. Que... Gente... Eles comem tudo com veneno. Tipo... Pra o corpo acostumar. Eles fabricam e fazem misturas e tudo mais. E a terceira... Eles conseguem controlar vento, fogo. E... É bem legal. Bem, bem, bem legal. E o livro que eu estou lendo no momento é Harry Potter. E... Câmara Secreta. E eu tô amando esse livro. Esse livro é o que eu dou. E o Dove, parece... Tipo... Eu não lembrava disso. Como eu falei, eu tô na página 68. Hoje eu tinha que ler até a 124. Mas, sinceramente, eu não vou ler. Eu não vou ler porque... Quero aproveitar essa leitura. Eu nunca li Harry Potter. Quero... Sabe? Tem um quente no meu coração. Ler devagar. E... Aqui eles estão voltando. E o Dove... Gente, eu não vou dar... Vai que tem alguém aí que nunca viu o filme. Ou nunca leu, né? Mas... Até o momento eu estou gostando. E... Estou aqui vendo um pouquinho de Diva Depressão. Porque tudo para mim. Tudo para mim. E a segunda coisa que eu ia falar hoje é sobre o meu cabelo. É... Eu lavei ele, né? Eu lavei duas vezes depois que... A última vez que eu apareci aqui. E a primeira vez que eu deixo ele natural. Meu cabelo, gente, eu não sei se é BC. B, B, sei lá do que. A. Só que ele só faz cachos se tiver... Se eu ativar, sabe? E eu gostei. Só que a única coisa que eu não gosto do meu cabelo natural. É que só dura no dia que eu lavo. Porque eu não tenho paciência de arrumar no outro dia, sabe? E eu sempre faço um pouquinho aqui e passo. Então... Por isso que vocês me lêem mais de cabelo escovado. Mas eu gostei, sim. Gosto do volume e tudo mais. E não achei que... Estou olhando aqui, né? Para poder ver. Não achei que a descoloração tirou meus cachos. Porque aqui na parte de trás ele sempre fica assim mesmo. Então até que eu gostei. E é isso, gente. Estou aqui curtindo o meu saco, entendeu? Semana que vem vai ser de muita produção. Vou trabalhar bastante. Tanto no projeto secreto, como na loja do meu pai. E arrumar as coisas para o Natal. Vem aí, entendeu? Vem aí. Eu só não sei como que eu vou colocar o nome do projeto de Natal. Eu estou pensando. Eu ainda estou pensando nisso. Qualquer coisa eu peço a ajuda de vocês. É isso. Eu vou terminar aqui. Eu ainda assisti um filmezinho de Natal. Acho que eu vou fazer um vídeo indicando filmes de Natal na Netflix. Eu acho que é uma boa. Me diguem aqui se vocês gostem. Se vocês vão gostar, né? Se vocês... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. De que são... Nunca existiu. É isso, gente. Vou voltar a ver o meu vídeozinho. Oi, vlog. Hoje é dia 15 de novembro. São exatamente 3 e meia. E hoje foi dia da votação. Já votei, entendeu? E aí, quero conversar com vocês sobre algumas coisas, né? Tem vários dias que eu não apareço aqui. Eu terminei alguns livros no começo da semana passada, eu acho. Ou foi no final de semana. Eu não li mais nada. Eu estou com o Harry Potter parado desde o dia 2, dia 3. Inclusive, vou ler um pouquinho dele hoje. A minha meta era acabar ele hoje. Não sei se eu vou conseguir. Por quê? Estou trabalhando em relação a alguns projetos pessoais que eu tenho. E está demandando muito, muito, muito de mim. Porque eu não quis gastar com pessoas fazendo as coisas para mim, sabe? Então, se eu pagasse alguém, essa pessoa ia gastar 2, 3 horas para fazer aquilo. Eu demoro 6, 7, 8 horas. Às vezes, nem consigo terminar no mesmo dia. Então, é isso, assim, economias, né, amores? E li dois livros no Kindle Limited. O primeiro que eu vou falar para vocês, eu vou colocar a foto dele aqui. Só quero ver o nome da autora. O livro é o Punk 57. Ele é da Penelope Douglas. E, gente... Cadê a carta? O livro é o Punk 57. Ele é da Penelope Douglas. Ele tem no Kindle Limited. E eu falei para vocês no Lidos, né? Vou até deixar aqui no Lido de Outubro, que eu li dois livros dela. A Birthday Girl, que eu gostei, assim. E Devil, que eu gostei, mas tem muitas ressalvas, tá? Os dois livros são maiores de 18 anos. Eu descobri que eu tenho algumas crianças que me assistem. Então, por favor, não leiam. É bem pesado. Tem vários gatilhos. Gatilhos de abuso sexual. Em Devil. Abuso sexual. Síndrome do pânico. Gente, tem várias coisas assim. É... Enfim. Mas é um livro ok. E... O Punk 57 conta a história da Ray. Eu chamo ela de Ray. Ela... Quando era bem criança, tinha um projeto na escola de trocar cartas. Seriam, no começo, entre meninas, né? Ou meninos e meninos. Só que... A pessoa que ela mandou a carta tinha um nome meio feminino, que era a Mika. Só que era um menino. E eles passaram anos e anos e anos e anos trocando cartas. Foi feita uma amizade muito, muito grande. Só que eles fizeram uma promessa de não se procurar no Facebook. De não conversar por telefone. E só amigos por cartas, sabe? O que é bem engraçado. Porque eles ficam se fantasiando, se imaginando assim. E... Um dia pro outro... É... O Mika parou de responder a Ray. E ela ficou assim, bem... Sozinha. Bem triste. E no meio disso, entrou um novo garoto na escola. Todo rebelde. Muito gato. E... As histórias deles vão se entrelaçar. Sabe? É... A construção desse relacionamento, ela não foi feita em base de confiança. Vocês vão ver que tem hora que a gente fica com raiva do protagonista. Mas eu gostei. É... O Mika, ele tem uma construção bem grande. Ele começa a história atrás de uma vingança. Mas que a gente só fica sabendo que realmente é o motivo, né? Que a gente já sabe. Desde o começo que ele tá atrás de algo. Só no final, nas últimas páginas. E eu não imaginava aquilo, sinceramente. Foi bem assim... Meu Deus. Eu não tinha imaginado. E eu gostei. Eu gostei bastante. A nossa protagonista, ela tem muito que melhorar. É... E a gente vai ver o crescimento dela, sabe? Ela era aquela patricinha que tinha dinheiro, que era a líder de torcida, sabe? E por causa dessa amizade com esse bad boy novo da escola. Ela melhora muito. Gostei. Dei quatro estrelas e meia. Tem no quê? E o outro livro que eu li... O outro livro que eu li, na verdade, não tem no quê. Eu peguei um real nesse livro. É assim... Eu estava entrando na Amazon pelo meu computador. E aí apareceu na parte de baixo, assim, e-books. E o nome do livro é O Contrato. Eu não li a sinopse desse livro. Eu só comprei. A capa tá aqui. Ele é da Madeleine... Morelandland? Talvez seja esse nome. E aí, gente... O nosso protagonista, o Richard, ele é um publicitário. É aquelas caras que andam num limite muito estressado. Que tratam todo mundo muito mal. E ele trabalha numa empresa que consome muito ele. A vitalidade, o humor, tudo dele. E aí ele resolveu que ele queria ir pra uma outra empresa que era mais familiar. Que ele precisava de algo assim, entendeu? Que motivasse ele, que tornasse ele outra pessoa. Porém, a forma que ele tratava as pessoas e pelo histórico de vida dele, ele nunca seria contratado. E nunca, 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 nunca. Então ele resolveu inventar uma história de vida diferente e uma paixão. Vocês estão vendo que eu amo livros assim, né? De contrato. E aí ele resolveu contratar a sua secretária, que é a Kate. Que ela é toda citabanata. Que ele acha ela bonitinha, mas ele tem ódio dela. Porque ela é perfeita e ele nunca consegue ser perfeito. Ela nunca reclama de nada. Ela sempre é humilhada e continua fazendo as coisas. Não chora. Só que, gente... A gente vai mudar tudo pra eles. A construção do romance demora um pouco, sabe? Mas acontece. E eu gostei. Eu acho que eu dei quatro estrelas e meia. Eu vou colocar a nota bem certinho que eu coloquei no Scoop. Porque como já tem vários dias que eu li esse livro, eu não lembro. Mas eu gostei. É aquele clichê que a gente já sabe que eles vão ficar no final, né? Mas... A história da Kate, ela é bem triste. Eu não vou contar pra vocês. Porque eu quero que vocês leiam esse livro, assim, né? Quem tiver interesse. Tem uma ceninha, assim, que tem um leve rote, mas... É mais, assim, romance mesmo. E nem chega a ser, assim, muito explícito. Mas eu gostei bastante. Eu li em um dia. E eu acho que eu tô precisando voltar pra esses livros. Porque como eu já estou sem tempo, eu não tô querendo ler os livros que eu coloquei no TBR. E já vou avisando pra vocês que se eu não ler os meus livros do TBR, está tudo bem. Até porque eu coloquei uma data na minha cabeça pra poder inaugurar esse projeto secreto. Que só depende de mim. Entendeu? E eu estou correndo quanto tempo. E aí eu tô falando projeto secreto, projeto secreto. E vocês não sabem, né, bebês? Mas é assim. Porque você não pode contar as coisas antes de acontecer. Porque vai que não dá certo. E é isso, gente. Agora eu vou participar da live da Aya. Vou me arrumar. Vou comer um lanchinho. E até o próximo take. E aí eu vouiksi, gente. E aí